Olá, cursista! Seja bem-vindo! Essa é a aula 2 da disciplina de Banco de Dados 2. Eu sou o professor Marcelo Almeida e será um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Antes de começar o conteúdo, vamos relembrar algumas questões. Primeiro, esteja sempre com seu caderno e caneta em mãos para anotar as dúvidas que surgirem. Segundo, não deixe de postar essa dúvida no fórum de dúvidas da unidade ou da disciplina. Na aula anterior, aprendemos um pouco mais sobre banco de dados, SGBDs e os modelos conceitual e lógico. Inclusive, implementamos um modelo. Vamos ver agora o que aprenderemos nessa aula. Nessa aula, falaremos sobre a linguagem SQL, os tipos de dados, as instruções DDL e instruções DML, aprenderemos a construir e alterar tabelas em um banco de dados e realizar consultas simples e complexas em um banco de dados. Como estudamos na aula anterior, existem vários SGBDs. O PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL Server, MySQL, entre outros. A maioria desses bancos utilizam o padrão da linguagem SQL. Então, vamos falar agora daquela que é a linguagem de consulta aos dados em nosso banco, que é a linguagem SQL. A linguagem SQL, do inglês Structured Carry Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada, é com essa linguagem que fazemos pesquisas no banco de dados. A linguagem SQL é um grande padrão de banco de dados. Ela está presente em vários SGBDs. É uma linguagem de grande facilidade e simplicidade de uso. Ela se diferencia de outras linguagens de consulta de banco de dados, no sentido em que uma consulta SQL especifica a forma do resultado, e não o caminho para chegar a ele. Ela é uma linguagem declarativa, enquanto outras linguagens são procedurais. As instruções da linguagem SQL podem ser divididas em dois grandes grupos. Vamos lá. Linguagem de manipulação de dados, ou simplesmente DML. E a linguagem de definição de dados, ou simplesmente DDL. Vamos exemplificar. A DML trata dos comandos de manipulação de dados, que são quatro. Comandos para seleção, inclusão, alteração e exclusão de dados de tabelas. Já a DDL reúne os comandos para criação e manipulação de estruturas e objetos do banco de dados. Vamos ver um exemplo. Observe que em DML, manipulamos diretamente os dados da tabela, utilizando os comandos insert, select, delete e update. Esses são os quatro comandos que nós falamos da linguagem DML. Inclusão, seleção, exclusão e alteração. Então nós estamos falando de comandos que lidam diretamente com os dados de uma tabela. Por outro lado, observe que em DDL, manipulamos as estruturas de um banco ou de uma tabela. Olha só. DDL, nós estamos manipulando a estrutura de um banco de dados. Create é um exemplo de comando DDL, alter e drop. Ou seja, criar, alterar e deletar. Todos os comandos DDL estão ligados à modificação de uma estrutura da tabela, de uma estrutura do banco de dados. Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de dados. Assim como em toda linguagem, e no SQL não é diferente, existem tipos de dados. Como o próprio nome já diz, eles são importantes, pois definem que tipo de dado determinado campo irá armazenar. Em um banco de dados, os tipos de dados são definidos durante a criação da tabela. Vejamos alguns tipos de dados e os mais utilizados em SQL. Temos o tipo caractere. O tipo caractere, ele é de tamanho fixo. Usualmente conhecido como char. Ele vai armazenar apenas um caractere. A, E, I, O, U. Então, o tipo de dado caractere, ele armazena apenas um caractere. E muita gente conhece como char. Já o tipo de caractere de tamanho variante, conhecido também como varchar, ele armazena um conjunto de caracteres. E por armazenar um conjunto de caracteres, nós vamos identificar mais adiante que ele precisa de uma quantidade. Você vai ver que a gente vai colocar aqui mais à frente uma quantidade. Seja 200 caracteres, seja 300 caracteres, então ele é um conjunto de caracteres. E o que ele armazena? O nome, um conjunto de caracteres. Maria, Fernando, José. Temos também o tipo texte. O tipo texte, ele, inclusive, não tem isso no caderno didático, mas estou falando para vocês aqui. O tipo texte, ele armazena textos longos. Por exemplo, João e Maria é uma história que conta, então vai armazenar um tipo de texto longo. Então, esses três tipos, caractere, varchar e texte, são tipos que armazenam texto. Vamos agora, vamos colocar aqui, textos. Vamos agora para os tipos que armazenam números, sejam eles inteiros ou não inteiros. Temos o small int, o integer e o big int. basicamente, esses três tipos armazenam números. Mas qual a diferença entre eles? A diferença está no tamanho. O small int, ele é menor, ele armazena apenas até essa quantidade de números. O integer armazena outra quantidade e o big int é muito maior, armazena até 20 dígitos de numerais. Então, na hora que você for desenvolver o banco de dados de vocês, analisem quanto de número que esse campo irá armazenar. ou seja, irá armazenar um número muito grande. Então, você tem que utilizar lá o tipo big int. Vai usar um número pequeno? Então, você pode utilizar o small int. Por convenção, o mais utilizado é sempre o big int. Correto? Temos também o tipo float. Float, double, são tipos de dados que armazenam números de ponto flutuante. Ou seja, armazenam números com casas decimais, números reais. Se você utilizar um número inteiro para armazenar um número de ponto flutuante, o que vai acontecer? Ele simplesmente irá quebrar a sua casa decimal, os números após a vírgula. Então, por isso que é importante utilizar o tipo de dado referente ao dado que você vai armazenar. O tipo float, ele é importante para armazenar moedas, números fracionados, etc. O tipo boolean, o tipo boolean, ele é verdadeiro ou falso. Ou seja, ele só armazena zero ou um. E aqui, dois campos que eu gosto muito, que são os campos que armazenam datas. No MySQL, nós temos, não só no MySQL, mas em todos os bancos de dados, na maioria deles, nós temos campos que armazenam especificamente datas, que são os campos Date e o campo Timestamp. O campo Date, ele armazena datas, dia, mês e ano. Está aqui, 2016, 1, 1. Lembrando que a convenção de armazenamento desse dado será sempre dessa maneira, e não da maneira que nós conhecemos. Por exemplo, 1 barra 1 barra 2016. Não será dessa maneira, correto? Será dessa maneira que você está verificando aqui com 2016 traço 01, traço 01. E também, como eu tinha dito, tem o tipo timestamp. O timestamp, ele determina o momento com a informação de ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Então, ele vai armazenar, além da data, do ano, do mês e do dia, ele armazena também hora, minuto e segundo. Uma coisa muito importante, os tipos de dados podem sofrer variações de acordo o SGBD utilizado. Existem outros tantos tipos de dados que podemos pesquisar. Fica aí a sugestão de trabalho para um seminário ou pesquisa em grupo. Agora, vamos entrar um pouco na prática e demonstrar alguns comandos em SQL. Vamos lá? Temos aqui o comando create table. Como o próprio nome sugere, esse comando serve para criarmos a base de dados na qual as tabelas serão criadas. A sintaxe desse comando será create table e o nome do meu banco de dados. Olha só, importante lembrarmos, aqui nós estamos falando de comandos DDL, ou seja, linguagem de definição de dados e não dos comandos DML. DDL. A partir de agora nós vamos falar dos comandos DDL. Vamos a esse exemplo agora, que é o create table. O comando create table permite criarmos e definirmos a estrutura de uma tabela, definindo suas colunas, os campos, suas respectivas restrições, além de suas chaves primárias e estrangeiras. Vamos lá? O comando create table ele funcionará com a seguinte sintaxe, create table, o nome de sua tabela, vamos abrir um parêntese e vamos colocar os campos de nossa tabela. Aqui nós temos o campo 1 que é do tipo int, aqui é o tipo de dado, lembre-se do tipo de dado que nós aprendemos. O int, e aqui nós definimos um tamanho para esse tipo de dado, que é 11. E aqui tem essa, esse comando que é o autoincremento. O que é o autoincremento? O autoincremento é uma função que permite a cada novo registro no banco de dados seja incrementado automaticamente o número acima, ou seja, se nós temos um campo que tem numeração 1, o próximo registro será 2, 3, 4 e assim por diante. Então, você não precisa inserir esse dado no banco. Basicamente, o banco irá desempenhar essa função de autoincrementar os registros que você irá inserir no banco de dados. Temos também o campo 2, que nós definimos como um varchar. Olha só, importante, lembrem-se que o campo varchar ele é um conjunto de caracteres. Então, se nós não definirmos esse tamanho de 200, o que vai acontecer? Ele vai armazenar apenas um caractere. Então, por isso é importante entre parênteses a quantidade de caracteres que esse campo permite armazenar. E, por fim, existe aqui essa primary key. O que essa primary key faz? Ou seja, nós estamos definindo que o campo 1 é uma chave primária. lembrem-se de nosso modelo em que nós definimos que a entidade, que uma entidade possui um campo que é um atributo e é um identificador, olha ele aparecendo aqui através da chave primária. Então, lá no nosso modelo conceitual, esse código que é o identificador em nosso banco de dados se tornará uma chave primária. Uma informação que vale ressaltar é a ordem de criação das tabelas. Essa ordem é de suma importância. Isso se deve ao fato das tabelas estarem conectadas através de suas chaves primárias e estrangeiras, os relacionamentos. Por exemplo, se uma tabela funcionário recebe como chave estrangeira a chave primária da tabela departamento, assim, caso tentássemos criar primeiro a tabela funcionário durante a declaração, diria que ela possui um atributo de chave estrangeira e que esse se conecta com a chave primária da tabela departamento. Como a tabela departamento ainda não existiria em nossa base de dados, o SGBD acusaria uma mensagem de erro informando que não existe a tabela departamento. Vamos agora para mais um exemplo de comando, que é o comando alter table. O comando alter table permite alterar a estrutura de uma tabela retirando ou alterando nomes e formatos das colunas. Para adicionar um novo campo na tabela utilizaremos a instrução alter table seguido do nome da tabela que nós queremos alterar, correto? e depois adicionar um novo campo do tipo varchar. Ou seja, nós estamos adicionando um novo campo na tabela minha tabela que é do tipo varchar e o tamanho dele é 45. O alter table funciona não só para adicionar, mas também funciona para excluir o novo campo. Quando nós queremos excluir um campo da tabela, nós vamos utilizar o comando alter table, o nome da tabela que nós queremos alterar e por fim drop coluna campo 2. E alterando o tipo de algum dado ou alterando uma coluna. nós vamos utilizar alter table, sempre alter table, minha coluna, minha tabela, change coluna, alterar a coluna, o campo 1. Vai se chamar agora ID, ou seja, nós estamos alterando o campo 1 para o nome ID e falando que ele é um inteiro de 11 posições. Entendido? Vamos continuar para mais um comando DDL, que é o comando de definição de dados. Agora, vamos falar do drop table. O drop table serve para destruirmos uma tabela. Assim como create table, que é um comando muito simples, o drop table também será apenas drop table e o nome da tabela que eu quero excluir. Vamos agora ver os exemplos até aqui na prática. Confira aí no vídeo. Vamos agora mostrar na prática e exemplificar o que já estudamos até aqui sobre linguagem SQL. Até então, nós estudamos os comandos DDL, ou seja, os comandos de definição de dados. Nós não estudamos ainda os comandos DML, ou seja, o de manipulação de dados. Então, agora, vamos trabalhar com os comandos SQL de definição de dados. Correto? Que foram o que aprendemos até então. Para isso, nós vamos utilizar o MySQL Workbench. Nós vamos utilizar o banco MySQL e a ferramenta o aplicativo MySQL Workbench, que vamos disponibilizar também o link para download na sala virtual. Ok? Vamos conectar aqui em nossa base local do MySQL para fazermos os nossos testes. O primeiro comando que nós vamos aprender, nós vamos exemplificar, que nós já aprendemos ele durante a aula, será o Create Database, que cria uma nova base de dados. Correto? Vamos lá para ele. Digitando aqui. Note que o MySQL Workbench, ele já vai dando para você algumas opções à medida que você vai digitando, que é o AutoComplete. Então, facilita bastante o trabalho para criar e para informar, digitar esses comandos SQL. Create Database, que é a instrução, e vamos dar o nome do nosso banco. Vou colocar aqui no meu banco. Lembrando que o nome do banco de dados, ele não pode ter caracteres especiais, ele não pode ter espaço, ele não pode, ele pode ter números, números, ou seja, somente alfanuméricos. Então, não pode espaço, não pode caracteres especiais, correto? Vamos executar aqui o nosso comando SQL, correto? Beleza, retornou aqui o sucesso que o banco de dados foi criado. Vamos ver se ele aparece aqui, vamos atualizar aqui, tá aí, o meu banco de dados foi criado através do comando Create Database. Fácil, né? Bem tranquilo o Create Database. Vamos agora, que já temos um banco de dados criado, vamos partir para criar uma tabela. Para criar uma tabela, nós vamos usar o Create Table. Vamos dar o nome da tabela, agora, minha tabela, vou colocar aqui minha tabela, da mesma forma que acontece com o banco de dados, a tabela é a mesma coisa, não pode ter espaço e nem caracteres especiais. Vamos aqui, já abrir e fechar parêntese e dentro do parêntese nós vamos definir quais são os campos, as colunas dessa minha tabela. Vamos lá, campo 1, ou seja, aqui será o nome do campo, o nome da coluna, logo depois vem o tipo de dado que ele vai armazenar, nós vamos colocar aqui o campo vai ser do tipo inteiro e vai ter tamanho de 11. Vou colocar aqui que ele é um alto incremento, correto, o que é um alto incremento? o alto incremento, o campo alto incremento, ele não precisa ser informado quando você for inserir um dado lá na tabela, ou seja, é um campo que vai alto incrementando, ou seja, um campo que vai crescendo um a um à medida que os dados vão sendo inseridos na tabela, então ele começa com um no primeiro dado, assim que você insere mais outro ele vai para dois e assim sucessivamente, entendido? Então, esse é o campo alto incremento, vamos criar mais um campo aqui, criar o campo dois, ele vai, vamos definir o que é do tipo varchar, já explicamos o que é o tipo varchar, e por isso ele precisa de um tamanho, eu vou falar que esse varchar aqui tem um tamanho de 200, como já explicamos, o varchar ele é um conjunto de caracteres, então por isso que ele precisa desse tamanho, e por fim, nós vamos definir aqui o campo um como chave primária, então nós vamos usar aqui o primary key, primary key, e vamos falar que o campo um é uma chave primária, certinho? Só recapitulando, create table é a instrução que cria a tabela, vamos informar o nome da tabela, que aqui nós definimos chamado minha tabela, e vamos informar que o campo um, que é o nome do meu campo, vai ser do tipo inteiro e vai ser um alto incremento, o campo dois vai ser um varchar, e também que o campo um é uma chave primária da minha tabela, vamos executar aqui os meus comandos, deu um erro aqui, ah, muito bem, um erro muito interessante, ele falou que não foi selecionado uma base de dados para a gente criar essa tabela, então deixa eu apenas fazer aqui um comandinho antes, que é o use, e vamos falar o banco, meu banco, use meu banco, ou seja, esse use meu banco vai falar que a partir de agora nós vamos estar utilizando esse banco de dados, correto? Ok, aí agora sim, ele executou as duas, os dois comandos que eu pedi, que é o use meu banco e o create table, vamos ver se está a nossa tabela foi criada, está aí, minha tabela foi criada, as colunas, campo 1 e campo 2, correto? Eu não vou fazer nenhum tipo de select ainda, nenhum tipo de seleção nessa tabela, porque mais para frente nós vamos aprender como inserir dados, consultar, alterar os dados da tabela, por enquanto nós estamos trabalhando com os comandos DDL, ou seja, definição de dados, correto? Por enquanto nós não estamos trabalhando com a manipulação dos dados. Ok, vamos agora para outro comando que nós aprendemos aí, que é o alter table, o alter table ele altera uma tabela. Vamos lá à instrução alter table, vamos falar qual tabela que nós queremos alterar, vamos falar que nós temos uma, minha tabela, vamos primeiro adicionar uma nova tabela nessa minha, ou melhor, uma nova coluna nessa minha tabela. Vamos colocar aqui o add column, né, add coluna, vamos falar qual coluna que nós vamos querer adicionar, vou colocar aqui campo 3, e vamos falar que ela é do tipo var char de 45, 45 é o tamanho dessa minha, desse meu campo novo, então nós estamos alterando a minha tabela, e qual alteração nós vamos fazer, nós vamos adicionar uma nova coluna, que nós chamaremos de campo 3, que é do tipo var char de 45 caracteres, é o tamanho dela, vamos executar, ok, retornou aqui o sucesso, retornou aqui que a tabela foi alterada, vamos verificar aqui, vamos atualizar aqui, aí, o campo 3 agora existe em nossa tabela, minha tabela, e se a gente quiser excluir uma coluna, vamos excluir uma coluna, para excluir uma coluna, nós vamos manter aqui o alter table, o alter table, como eu disse, ele será sempre utilizado quando se tratar de alteração da tabela, e aí, qual alteração que nós vamos fazer na nossa tabela, nós vamos deletar, o drop, deletar uma coluna, nós vamos deletar o campo 2, vamos deletar a coluna campos 2, vamos executar, ok, foi executado, vamos atualizar aqui, aí, ok, agora só temos campo 1 e campo 3, aqui em nossa tabela, e por fim, vamos fazer uma alteração de nome do campo, vamos alterar aqui, e para alterar nós vamos usar, vamos continuar, alter table, vamos usar aqui o change, que é alterar, alterar a coluna, campo 1, que é o nome antigo da coluna, e vamos dar o novo nome, id, e vamos falar que ela será um int de 11, com tamanho 11, então, nós estamos alterando a minha tabela, vamos alterar, atualizar a coluna campo 1, a partir de agora vai se chamar id, e vai ser do tamanho inteiro 11, ok, executamos, foi alterado o campo, ok, agora nosso campo chama-se id, e você pode fazer as alterações também em conjunto, em conjunto, você pode fazer várias instruções aqui ao mesmo tempo, ou seja, a gente pode mesclar várias alterações, vamos colocar aqui alteração de id para código, correto, ou seja, nós estaremos alterando do campo id, vai se chamar código, e nós vamos dar um drop column em campo 2, ou seja, nós vamos excluir o campo 3, nós vamos excluir o campo 3, e nós vamos adicionar uma nova coluna chamada nome, que vai ser do tipo varchar e terá um tamanho de 255, entendido? Ou seja, nós estamos executando três instruções de alteração ao mesmo tempo, lembrando que essas alterações elas não podem sofrer na mesma tabela, principalmente se for um drop, supor, eu quero alterar, eu excluo o campo 3, depois venho logo depois com outra instrução para alterar o nome dela, então o mais que ele vai retornar um erro dizendo que a coluna não existe, então nós estamos alterando a tabela, alterando de id para código, estamos deletando o campo 3, estamos adicionando uma nova coluna chamada nome, vamos executar tudo isso aqui, ok, foi executado, vamos alterar aqui, aí, agora temos uma coluna código e outra coluna nome, e por fim vamos a um outro comando que é o comando de excluir uma tabela, ou seja, drop table, e aí nós vamos falar qual essa tabela nós vamos excluir, só existe uma na minha tabela, drop table minha tabela, vamos executar, ok, meu banco de dados agora não tem mais nenhuma tabela, esses foram os exemplos até agora que nós aprendemos da linguagem SQL, espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado, e vamos continuar, daqui a pouco tem mais exemplo sobre a linguagem SQL, já vimos aqui os comandos DDL, agora vamos estudar os comandos DML, ou seja, os de manipulação de dados, como disse no começo dessa aula, os comandos de manipulação de dados são quatro, selecionar, atualizar, deletar, e inserir, ou apenas select, update, delete, e insert, apesar de serem apenas quatro, eles podem ter inúmeras variações, e isso que vamos ver agora. Vamos iniciar pelo comando insert. Para incluirmos dados em uma tabela, utilizamos as instruções insert into. Esse comando permite inserirmos um ou vários registros em uma tabela do banco de dados. A síntese do insert into funciona da seguinte maneira. Vamos pegar o comando insert into, o nome de nossa tabela e aqui os campos de nossas tabelas. instruções. Essa instrução values ela vai definir quais são os dados que vamos inserir dentro dos nossos campos. Nesse caso nós estamos inserindo fulano dentro do campo nome e fulano arroba e-mail dentro do campo e-mail. E assim por diante se tivéssemos outros campos de nossa tabela por exemplo se nós tivéssemos aqui o campo telefone nós iríamos colocar aqui vírgula dentro do parêntese abre aspas simples e colocamos o telefone 3 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 e assim nós estaremos jogando esse número 3 3 3 3 3 3 3 dentro do campo telefone. Então o insert intio ele serve para incluirmos dados em uma tabela. Para consultar dados em um banco de dados normalmente é a operação mais utilizada pelos usuários. para isso precisaremos fazer o uso da instrução SELECT e aqui está o exemplo da instrução SELECT o SELECT como eu disse serve para consultar dados em um banco de dados e ele pode ter N variações mas nós vamos utilizar aqui nós vamos mostrar a síntese simples do SELECT que será SELECT o comando SELECT o asterisco quer dizer todos os campos da tabela de usuários ou seja esse comando o que nós estamos fazendo selecionando todos os campos asterisco de usuários se quiséssemos selecionar apenas alguns campos como que teríamos que fazer SELECT E aqui os campos ID vírgula nome vírgula data de nascimento FROM FROM usuários ou seja nossa consulta nosso SELECT ficou restrito apenas aos campos ID nome e data de nascimento como eu disse o asterisco o asterisco ele seleciona todos os campos o comando SELECT ele também como eu disse ele pode sofrer algumas variações nesse caso do primeiro exemplo nós estamos selecionando todos os registros ou seja se nossa tabela usuários tiver lá mil usuários essa consulta retornará todos esses mil usuários agora se nós usarmos a cláusula WERE nós estaremos restringindo a nossa consulta apenas ao ID igual a 1 então nós vamos fazer o SELECT vamos selecionar todos os dados todos os campos de usuários mas nós só queremos que essa consulta seja retornada apenas os dados de quem? do ID 1 então o R é uma cláusula de restrição ou seja estamos falando apenas dessa dessa condição para executar o SELECT e o R aqui nós vamos falar um pouco de operador lógico ele pode ser igual o ID igual a 1 ele pode ser maior menor os mesmos operadores lógicos que vocês viram em uma linguagem de programação pode ser utilizado aqui também no SQL vamos agora falar de outro comando que é o comando UPDATE para alterarmos uma informação contida em uma tabela do banco de dados nós utilizamos o comando UPDATE como que funciona o comando UPDATE a sintaxe do comando UPDATE é UPDATE o comando a tabela que nós vamos alterar os dados no caso aqui usuários SET esse SET nós estamos setando o novo nome que nós queremos dar para esse registro e aqui o R nós estamos restringindo essa alteração apenas para o ID igual a 1 olha só o R é muito importante nessa condição por que? se nós fizéssemos essa consulta vamos fazer aqui se nós fizéssemos essa consulta sem o R vamos tirar o R vamos tirar o R aqui o que aconteceria? todos os registros de usuário de nosso banco terá o nome setado como Beltrano imagine só um banco que tenha lá seus 10 mil usuários e que você rode um comando SQL dessa maneira sem o R ou seja todos os 10 mil todos os 10 mil usuários do seu banco ficará com o nome Beltrano então nós não queremos que isso aconteça correto? por isso é muito importante a cláusula UER é muito importante por que? nós estamos definindo que apenas o usuário ID 1 que será que terá o nome alterado para Beltrano por fim nós vamos falar do comando delete o comando delete é utilizado para excluir linhas de uma tabela ele funciona da seguinte maneira o comando a instrução delete ou seja estou deletando todos os dados de usuários delete from usuários esse comando SQL irá deletar todos os usuários então o que se torna importante novamente assim como no update é o R nós não queremos deletar todos os usuários do nosso banco podemos até querer deletar todos mas isso não pode acontecer por engano então por isso é muito importante verificar a cláusula o R ou seja estamos deletando apenas os usuários que tem o ID igual a 1 assim como no update o R é extremamente é extremamente importante não vamos esquecer de usar o R em nossos deletes e em nossos updates agora vamos acompanhar os exemplos de cada um dos comandos SQL na prática vamos vamos agora mostrar os exemplos na prática dos comandos SQL que aprendemos os comandos de manipulação de dados ou seja os comandos DML vamos iniciar pelo comando insert into e para isso eu vou criar aqui já criei uma tabela usuários com a coluna ID nome e e-mail então como nós já aprendemos como fazer para criar essas tabelas você pode fazer o exercício de criar essas tabelas que nós vamos inserir dados e manipular dados com essa tabela usuários vamos então começar pelo comando insert into vamos colocar aqui insert ou seja o comando insert into nós vamos incluir dados em uma tabela correto vamos colocar insert into o nome da tabela que nós queremos inserir os dados no caso tabela usuários e agora vamos chamar aqui as colunas nome e-mail dos colunas que eu criei e aí os valores que nós vamos inserir nessa nesses campos vou colocar aqui o nome fulano e-mail fulano arroba e-mail ponto com vamos fechar aqui e vamos executar ok foi inserido uma linha na tabela usuários através do comando insert into nós podemos também inserir outros dados se nós quisermos inserir vários dados a gente pode colocar aqui fulano 1 nós vamos utilizar a vírgula correto e vamos colocar aqui fulano 2 colocar aqui fulano 2 arroba e-mail ponto com e assim por diante vamos executar ok note que foram inseridas duas linhas em nosso banco de dados o comando insert into então funciona dessa maneira a instrução insert into a tabela que você quer inserir os dados os campos da tabela e os valores logo a frente vamos agora selecionar ou seja vamos ver o que tem dentro dessa nossa tabela usuários para isso nós vamos usar o comando select que seleciona dados em uma tabela select nós vamos colocar aqui um asterisco ou seja selecione o asterisco representa todos os dados da tabela todos os campos da tabela o from de usuários usuários ou seja selecione select asterisco todos os campos de usuários vamos executar aqui executor vendo que apareceram três dados nós seríamos fulano fulano um e fulano dois nós podemos ainda mesclar usar uma restrição o r definindo que nós queremos apenas o id número dois executando ou seja a consulta ficou restrita apenas ao id número dois então select se nós quisermos selecionar apenas um campo podemos colocar apenas o campo que desejo selecionar no caso nome se eu quiser colocar mais outro campo vamos colocar aqui vírgula e o nome do outro campo e-mail selecionar ou seja agora selecionou apenas nome e-mail muito simples o comando select como eu falei o comando select tem outras variações que nós vamos aprender mais à frente vamos agora passar para o comando update que vai ser atualizar dados informações contidas em uma tabela nós vamos usar o comando update vamos falar qual a tabela que nós queremos atualizar no caso usuários vamos usar a instrução set e o nome da coluna em que nós queremos alterar vamos alterar aqui para nome para Beltrano e olha só dessa vez o comando ur é muito importante porque se executarmos essa esse comando update sem ur todos os campos nome serão alterados para Beltrano nós não queremos fazer isso imagine um banco de dados muito grande e que nós vamos fazer um update nós fazemos isso então vai ser um grande problema então vamos usar ur e vamos definir que o id número 2 será alterado para Beltrano ok vamos fazer um select aqui novamente para ver se foi alterado para Beltrano ok foi alterado para Beltrano então o comando update ele altera dados informações em uma tabela e por fim nós vamos usar o comando delete o comando delete ele exclui linha em uma tabela o comando delete é acompanhado delete from usuários assim como no update se nós executarmos esse comando sem o ur será deletado todos os campos de nossa tabela então por isso é importante o comando ur determinando que eu só quero excluir o id número 2 então delete from usuários enquanto o id foi igual a 2 deletamos vamos fazer outro select aqui para ver se o comando foi executado ok o id 2 não está mais aqui vamos verificar aqui vamos fazer esse comando sem o ur para ver o que acontece nós não não utilizamos o ur ele não deixou alterar ele não deixa alterar mas por conta de uma restrição do workbench o workbench quando ele verifica que muitas linhas foram afetadas ou mais de uma linha foi afetada ele não deixa executar o comando exatamente por isso ou seja você esqueceu o ur aí entendeu então é uma trava de segurança do próprio workbench tá bom mas se você executar esse delete aqui sem ur em outro aplicativo provavelmente você vai deletar todos os campos todos os dados de sua tabela ok então esses foram os quatro comandos bml o insert o select o update e o delete que nós aprendemos e nas próximas aulas nós vamos aprender as outras variações as demais variações que esses comandos que são extremamente poderosos podem nos oferecer é isso aí pessoal chegamos ao fim de nossa aula mas o conhecimento não termina aqui te espero na sala virtual para sanar as dúvidas e aprendermos juntos um grande abraço e até breve padres o o mais o i Legenda por Sônia Ruberti